Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Judo em casa. Meu nome é Sansei Jui e vamos começar a nossa aula fazendo a saudação. Em pé, mão nova do corpo. Ok? Ok? O negaishimasu. Muito bem! Vamos começar a nossa aula fazendo o nosso descimento. Pulando. Abre e fecha a perna. Cruzando a perna. Frente e atrás. Perna para frente e para trás. Muito bem! Mão na cintura. Agachando. Ichi, contem bem alto. Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Ha, Yu, Ju, Ichi, Ni. San, Shi, Go, Roku, Shichi, Ha, Yu, Ju. Os bracinhos. Tirando o braço para frente. Para trás. Abraço. 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 Basta baixo. Abaixo, batendo palminha, girando o punho, faz a onda, muito bem, afasta bem a perna, braço só para cima, duas embaixo, duas em cima, muito bem, agora eu vou precisar que você pegue ou um tênis, ou uma garrafa de água, ou pode ser, se você estiver em casa, um saltar para um lado e para o outro, com os dois pés, preparados? Eu fico de frente para o cone, eu vou saltar com os meus dois pés e girar, preparado? 3, 2, 1, joelho! Muito bem, deixa o põezinho do lado, deitados de barriga para baixo, mega flexão, prepara, eit, ni, sa, chi, go, roko, shichi, hachi, yiu, jiu, muito bem, agora sentados, posição no estilo queim, posição, pé na escada, mãozinha na frente, queixo colado no peito, eit, e vol, ni, cuidado para não bater a cabeça, san, chi, go, roko, shichi, hachi, kiu, jiu, kia, em pé agora, em pé, posição, tatu shiru kemi, tatu shiru kemi, é quedas para trás, em pé, agacha, eita, bate o braço, cuidado para não bater a cabeça no chão, e vol, prepara, ni, e vol, san, e vol, xi, gol, roko, roko, e o último, jiu, muito bem, agora, para a nossa parte das técnicas, nós vamos precisar do nosso amigo travesseiro, vou pegar ele aqui do lado, peguem lá o amigo travesseiro de vocês, lembrando, se não sei, eu não tenho um kimono, pode colocar a blusa, de zíper, porque o mais importante é vocês terem a manga e a gola para vocês segurarem no seu amigo travesseiro, tudo bem? Vou deixar ele aqui do lado, e também hoje, nós vamos precisar de um banco, que vai ficar desse lado, colocar o banco aqui, e uma cadeira, pode ser um banco, ou uma cadeira, que vai ficar do outro, porque, san, sei, como nós estamos em casa, nós não temos um amigo para a gente ter as pernas, para trabalhar o golpe, então, sei que golpe que nós vamos trabalhar hoje? O Iponsenai, o meu rio travesseiro, ele vai ficar aqui em cima, e aqui, as pernas, a cadeira, vai ser como se fosse a perninha do meu amigo, então, o que eu vou fazer agora? Seguro no kimono, mão na gola, e mão na manga, e o primeiro golpe que nós vamos fazer hoje, é o Iponsenai, e eu vou enganchar o braço no meu amigo, e eu vou carregar ele até o outro lado, gola em manga, it, engancha o braço, viro de costas, carrego o meu amigo, e eu tenho que levar ele lá do outro lado, deixa o meu amigo dançar aqui, coloquei ele desse lado, agora eu vou fazer dois agachamentos, it, ni, preparo, pego o meu amigo, seguro no kimono, engancha o braço, ni, engancha o braço, carrego o meu amigo, deixo do outro lado, se você tiver uma cadeira, melhor, e ele já vai ficar apoiado aqui, com as coxinhas retas no nosso amigo travesseiro, dois agachamentos, it, ni, preparados? Vamos lá então? Quero ver se você faz mais rápido que o Sam Sai Júri, Hajime! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Muito bem pessoal, eu cansei! E você, foi mais rápido do que o Sam Sai Júri nessa atividade? Então agora, está na hora de nós guardarmos o nosso material, se você está em casa, guarde antes que a mamãe já venha com você, então guarde lá a sua cadeira, deixe ela bem escondidinho, guarde seu amigo travesseiro, e o saldo da cadeira, muito bem! Pessoal, vamos nos preparar agora para nós fazermos a nossa salvação? Mão ao lado do corpo, respira bem fundo, um, dois, três! Pessoal, lembre-se de se inscrever no canal e tem um vídeo desse lado e outro vídeo desse lado para você continuar assistindo a aula! Sayonara!